Eu usei uma analogia sobre isso com a galera há um tempo atrás, que eu acho que deixou bem claro, que é o seguinte, no atual momento isso é real, tá? Eu tô numa dieta, daí eu estive lá que voltava a fazer os exercícios, a nutricionista passou um café da manhã, um almoço e uma janta que eu tenho que fazer. Beleza. Aí eu tô lá, fazendo minha uma hora de exercício por dia, tô tomando o café da manhã lá que ela indicou, tô fazendo o almoço que ela indicou, só que na janta eu tô metendo o McDonald's. Eu posso, eu posso melhorar a forma como eu tô fazendo exercício pra gastar mais caloria. Eu posso melhorar o meu café da manhã pra que seja mais preciso ainda, como ela falou. Só que não é lá, não é esse parafuso que eu preciso apertar. O parafuso que eu preciso apertar é arrumar o McDonald's à noite, eu não posso ficar comendo o McDonald's à noite. Então, assim, quando vocês analisarem o funil que o pessoal aqui tá falando, vocês vão ver 20 coisas que vocês vão querer mexer. Não é pra mexer em 20 coisas, é pra entender. Qual que é o maior gargalo da sua operação no momento? É lá que você vai trabalhar. Aí depois você vai pro próximo maior gargalo. Pra ajudar, se você quiser fazer isso ser um pouquinho mais sofisticado, tem uma matriz de esforço por retorno que você pode colocar. Esforço, retorno e urgência. Você vai levar esses três fatores em consideração. E aí você coloca lá. Então, tipo assim, aqui eu tô perdendo 20% da galera, aqui eu tô perdendo 30% da galera do funil. Só que pra resolver os 20% da galera, me leva duas horas. Pra resolver os 30% dessa etapa do funil, me leva três dias. Mata primeiro a guerra lá dos 20%. Porque vai te trazer mais retorno e menos tempo. Entendeu? Então, você tem que pesar esforço e resultado, mas sempre olhar pela ordem dos resultados. Onde que tá o maior gargalo que você pode cobrir agora? Que aí sim vai ficar mais fácil essa análise. Porque, de novo, volta pra aquela lógica. É muito simples. A gente fica tornando complexo. Como é que eu resolvo tudo de uma vez? Você não tem que resolver tudo de uma vez. Resolve o maior furo da sua operação no momento. Beleza? Que aí é o maior furo da sua época?